É bom se segurar bem, Bob Esponja. Vai ser um susto agitado. Quando os filhos tocam e evocam os fantasmas Eles vêm cantando e só tem uma coisa pra dizer Oito milhão na penumbra, uibos saem lá das cumbas Coração de espalho, medo chega também O horror esveitar não dá pra correr Orgulhosamente te assustamos pra valer Cante nesse coro cheio de pavor E grite até se acabar no bar do horror Essa brincadeira cheia de horror Vai mais longe ainda, ninguém disse que acabou Criaturas nauseantes, monstros tão horripilantes Meia noite chega e dá vontade de gritar Se entregue monstruosidade, asa, sombra, sós Que embadem a loucura assustadora Criaturas te atacam, aparecem, te desarmam Feliz Halloween Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto